realizada aqui na região leste mineira. Uma van foi fiscalizada e o condutor do veículo assinou um TCO, é o termo circunstanciado de ocorrência. O Lucas Alves tem os detalhes aqui desse, assinatura desse TCO, termo circunstanciado de ocorrência. Ô Lucas, você vai contar aqui, repercutir essa fiscalização aqui na região leste, por favor, boa tarde pra você. Ei Nico, boa tarde pra você, pra quem nos acompanha no Balanço Geral. Bom, este motorista da van estava passando próximo aonde que estava ocorrendo a fiscalização pela Polícia Militar Rodoviária e pelo Departamento de Estradas e Rodagens UDR de Minas Gerais. Ele foi pedido pra estacionar, pra parar, pra verificar como que estava a situação ali do transporte. É uma van com espaço pra 14 pessoas e estavam somente com 6 passageiros. Mas o problema não era a ocupação, mas sim a carteira de habilitação de quem dirigia a van. Ele tem carteira B, mas para dirigir a van ele deveria de ter categoria D, porque é mais de 8 passageiros. E além disso, um custo também pra que ele possa estar ali fazendo transporte de passageiros. Infelizmente, ele não pôde continuar o transporte, a viagem, né? Os passageiros não sabiam do ocorrido de que a van estaria, a van e o motorista estaria em situação irregular, porque a empresa em que trabalhavam os passageiros que fretou a van para que transportasse estes funcionários da cidade de Ipatinga, aqui no Vale do Aço, para a cidade no Espírito Santo. Por isso que a cidade é Aracruz, no Espírito Santo. E por isso que com essa fiscalização não foi possível continuar a viagem. Por isso, o condutor que dirigia de forma irregular a van, por não ter carteira de habilitação D, ele assinou esse termo circunstanciado de ocorrência e a van foi removida para o pátio credenciado do Detran. Nico. Obrigado, viu Lucas, por sua informação. Depois você volta aqui. Palavra ruim de falar. Circunstanciado. TCO.